Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hoje é mais um vídeo de Diolai, do lixo ao luxo O nome das participantes todas estão aqui embaixo, vocês não podem deixar de correr lá gente e ver o que cada uma vai fazer, tá bom? É só clicar no linkzinho azul que automaticamente você vai parar lá no canal das meninas e ver as ideias dela, tá certo? E todo mês nós vamos ter novidade com essa equipe maravilhosa e fantástica que está aí, fica aí comigo 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 You'll never have the sacred stone Oh, this you crazy mother Oh, I could be learning, you could be learning To see what's behind these closed doors But I promise you ain't Oh, I'll always be yours 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 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 You'll never have the sacred stone Oh, this you crazy mother Oh, I'll always be yours Oh, I'll always be yours I could be learning, you could be learning To see what's behind these closed doors Mas eu não tenho nada, mas eu não tenho nada Eu não tenho nada, mas eu não tenho nada Eu não tenho nada, mas eu não tenho nada Eu não tenho nada, mas eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada, mas eu não tenho nada Eu não tenho nada, mas eu não tenho nada